Olá, está começando mais um correspondente ao ABRS. Eu sou o Guilherme Maia, como vocês já bem sabem, conto com a audiência de cada um e cada uma de vocês. Então fique conosco, porque já estamos no ar. E a gente inicia a edição desta sexta-feira trazendo a informação de que um ofício abordando a operação deflagrada pelo STF foi enviado pela Ordem Gaúcha ao Conselho Federal da OAB na última quinta-feira. A repórter Renata Pias é quem nos conta mais sobre o assunto. O presidente Leonardo Lamarck encaminhou na manhã da quinta-feira um ofício ao Conselho Federal da OAB, manifestando preocupação com a operação determinada pelo Supremo Tribunal Federal que quebrou o sigilo bancário e telefônico de empresários brasileiros. Na ocasião, o ministro Alexandre de Moraes determinou busca e apreensão de seus bens, sem pedido da Procuradoria-Geral da República, sob a alegação de prática atentatória à democracia. De acordo com Lamarck, tal decisão pelos fatos públicos notórios e incontroversos revelados pela imprensa indica violação do devido processo legal, cláusula pétrea da Constituição Federal. Mais uma prestação de compromisso foi realizada pela OAB RS nesta semana. Desta vez, 63 novos advogados e novas advogadas receberam a carteira da Ordem. O repórter Rodrigo Cassol acompanhou a solenidade, e é ele quem nos traz a cobertura completa. A OAB RS realizou mais uma prestação de compromisso de novos advogados e advogadas nesta quinta-feira. Na oportunidade, o presidente da Ordem Gaúcha, Leonardo Lamarckia, entregou as credenciais a 63 novos profissionais, em cerimônia realizada no Espaço OAB Cubo, em Porto Alegre. Durante o evento, Lamarckia destacou a importância do pleno exercício da advocacia para a sociedade. Tenham o peito de vocês como o meu, todos os dias que entro na OAB, cheio de orgulho. Orgulho desta profissão que é a trincheira da cidadania, que defende a liberdade, que defende os direitos humanos e que defende o Estado democrático de direito. A íntegra da solenidade pode ser conferida no canal da OAB RS no YouTube. Voltamos com o estúdio. Solenidades de posses e reuniões com diretorias de subseções. Assim, foi a semana do presidente Leonardo Lamarckia, que rodou mais de 5 mil quilômetros pelo interior do Rio Grande do Sul. A reportagem é de Tamires Roldão. Após realizar a última semana de viagens para as posses nas subseções da atual gestão, Leonardo Lamarckia registrou o total de 70 mil quilômetros rodados pelo Rio Grande do Sul. O roteiro iniciou em Senanduva, na região do Planalto, na segunda-feira. Também foram empossadas a diretoria de São Francisco de Assis na terça. Na quarta-feira, tivemos a posse de Pinheiro Machado e Piratini. Guaíbe e Itacoara na quinta. A última das 106 cerimônias de posses e de subseções ocorrerá em Candelária neste sábado. Além das sessões solenes, o presidente também esteve reunido com a advocacia de Alegreti para tratar sobre a situação da prestação jurisdicional na comarca. Além de ouvir e debater das demandas da classe nas subseções de Santiago e Pelotas. Volto contigo, Guilherme. Na sexta-feira passada, a gente trouxe a reunião de urgência que o presidente Leonardo Lamarckia realizou com o comandante-geral da Brigada Militar, Coronel Feoli. O objetivo foi para tratar do caso do menino Gabriel, encontrado morto após abordagem policial no município de São Gabriel. Uma semana depois, com o avanço das investigações, a OAB RS seguiu acompanhando de perto o desenrolar do caso. A repórter Fabiane Pereira traz as últimas informações sobre a participação da Ordem Gaúcha. A OAB do Rio Grande do Sul segue acompanhando as investigações sobre o caso do jovem Gabriel Marques Cavalheiro, que desapareceu após uma abordagem da Brigada Militar e foi encontrado morto no último dia 19 de agosto. Na quarta-feira, o presidente da OAB do Rio Grande do Sul, Leonardo Lamarckia, esteve em São Gabriel, onde se reuniu com representantes da Segurança Pública, como delegado responsável pelo caso, integrantes do Ministério Público e com o prefeito da cidade. Na ocasião, Lamarckia assentou a importância de haver investigações sérias e corretas observando o devido processo legal. Também reinterou que a OAB do Rio Grande do Sul se manterá atenta às investigações junto à Comissão de Direitos Humanos e à subseção de São Gabriel. Nós defendemos que haja uma apuração célere, observado o devido processo legal, mas nós precisamos de uma resposta para a sociedade na medida em que um menino de 18 anos foi encontrado morto depois de ter sido custodiado pelo Estado. Então, a sociedade gaúcha precisa de uma resposta célere e rápida das autoridades em relação a este caso. A Ordem dos Advogados aqui do Rio Grande do Sul garantiu que magistrados estejam na comarca em audiências híbridas e audiências presenciais e também assegurou a presença da advocacia como uma opção. A reportagem é de Jéssica Gerber. A OBRS sempre defendeu que magistrados estejam na comarca em audiências híbridas e presenciais, além de assegurar a presença da advocacia como uma opção. Atendendo ao pedido da Ordem, na última reunião do Colégio de Juízes Corregedores, foi deliberado que será assegurado o direito de comparecimento dos advogados, as dependências dos foros e salas de audiência para o acompanhamento das audiências. Também que os magistrados deverão estar presencialmente nas audiências presenciais ou híbridas, excetuadas as situações de regime de exceção e de substituição de magistrado. Para o presidente da Ordem Gaúcha, Leonardo Lamacchia, abre aspas. Sempre afirmei a necessidade do juiz da comarca e de audiência virtual ser uma opção da advocacia. Jamais uma imposição. Fecha aspas. Estamos chegando ao fim de mais uma edição do correspondente OBRS, mas antes eu quero te fazer um convite. É que a partir deste sábado até o dia 4 de setembro, a Ordem Gaúcha terá um espaço super especial na Expo Inter. É a Casa da OBRS, que estará de portas abertas todos os dias e com uma programação repleta de atrações para a advocacia de todo o Estado. A Casa da OBRS fica na quadra 19, próximo aos portões 4 e 5. Então, não fique de fora dessa, né? Agora sim, o correspondente OBRS fica por aqui. Mais informações sobre a advocacia gaúcha você já sabe. É só acessar o nosso site, oabrs.org.br ou também acessar as nossas redes sociais por meio do usuário arroba oabrs. Ah, não esqueça também de deixar o like neste vídeo, ativar o sininho e se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscrever. A gente volta na próxima sexta-feira. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho